E aí, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Mr. Betano. No vídeo de hoje, ó, vamos falar um pouquinho aí de uma ração que me surpreendeu muito, tá? Pra quem não sabe, esse é o quadro Opinião Sincera. É um quadro onde eu pego qualquer tipo de produto, seja ele ração, filtro, qualquer coisa que eu acho interessante trazer pra mostrar pra vocês, dando a minha opinião sincera, tá? Geralmente são produtos que eu compro no meu próprio dinheiro, tá? Até pra testar e dar um feedback legal, tanto pra marca, se a marca estiver assistindo também, e pra vocês também, né? Pra poder dar mais uma opção interessante de compra, caso seja viável pra vocês, tá? E dessa vez eu vim trazer, ó, essa ração aqui, que é a ração pra camarões da Alcon, tá? É... Acredito que vocês nunca devem ter visto eu falar da Alcon aqui no canal, né? Pois bem, a Alcon é uma ração que eu, pra ser bem sincero, não utilizo há anos e anos. Olha, pessoal, eu vou te falar, eu nem lembro quantos anos que eu não uso a Alcon, tá? Deve ter aí muito mais de 10 anos, uns 15, talvez. É muita coisa, tá? Então, eu nunca trouxe, nunca falei dessa marca aqui no canal, justamente porque eu não sabia como é que tava essa ração. Então, eu não posso trazer nada que eu nunca tenha usado, né, galera? Seria muito antiético da minha parte. Então, eu resolvi dar uma chance, até porque essa ração aqui, eu ganhei da Vivian, que trabalha na Alcon. Por acaso, eu me encontrei com ela num dia que eu tava na Taupai Talfish, ela foi lá na Taupai Talfish, né? É... Acredito que pra enviar alguns produtos pra loja lá do Marquinhos, né? E lá, o Marquinhos me apresentou ela, a gente conversou e ela me deu, me presenteou com essa ração pra me testar. Falei, pô, legal, vamos testar. Bistar Beta tá sempre disponível pra testar, tá, galera? Então, vocês sabem como é que eu sou. Eu testo qualquer tipo de coisa, não tem problema nenhum, pra gente ver, né, dar um feedback legal. Até porque eu achei muito interessante esse encontro, porque eu nunca mais tinha utilizado o Alcon na minha vida, tá? Por que, Lincoln? Não sei. Porque não deu na telha. Simplesmente, eu não... Tu olhava ali, tinha outras opções. Mas eu pegava as outras opções, achava mais interessante. Só que essa daqui me surpreendeu bastante, tá? Então, não é porque a Vivian me deu a ração, porque ela trabalha na Alcon, que eu tô agora falando bem e tudo mais. Não, galera. Eu peguei essa ração até porque eu poderia ter comprado também uma ração com preço muito bom no mercado, até porque ela é pequenininha também. É uma ração nacional, tá? Acredito que todo aquarista já deve ter visto ou já ter usado a Alcon. A Alcon é uma das marcas nacionais mais conhecidas, né? Então, assim, geralmente muitos aquaristas iniciantes começam utilizando a Alcon até pelo custo dela, né? O peguei, utilizei para os meus camarões, até porque ela é focada em camarões, tá, galera? É de sticks, tá? Então, ela tem uns granulados aqui bem legais, tá? Então, achei interessante. Utilizei para os meus camarões para ver como é que era a aceitação. E vocês estão vendo as imagens aí passando para vocês verem com seus próprios olhos, tá? E a aceitação foi muito boa. Os camarões comeram. E, se eu não me engano, eu já devo estar utilizando essa ração há mais de uma semana. Talvez quase duas já, desde que eu tô gravando esse vídeo, tá? Eu não sei quando que esse vídeo vai sair, mas, enfim. Quase duas semanas, mais ou menos. Muito legal, me surpreendi bastante. A aceitação foi ótima. Meus camarões gostaram bastante. E uma coisa legal que eu percebi nos meus camarões é que eles ficaram bem mais ativos depois que eles começaram a comer essa ração, tá? Porque, para ser bem sincero, eu nunca dei outra ração para os meus camarões focado em camarões. Eu nunca dei, tá? Para ser bem sincero. Eu dava espirulina, eu dava algumas rações de peixes, a gente joga também algumas folhas, né? Couve. Enfim, aqueles alimentos mais básicos, né? Para camarões. Agora, ração própria para camarão mesmo, eu nunca dei na minha vida, tá? Então, essa é a minha primeira experiência e eu gostei. Achei muito legal e eu recomendo para vocês, tá, galera? Dê uma olhadinha depois aí na loja onde vocês frequentam, de aquarismo. Lá na Taupá e Taupiste tem. Quem for do Rio de Janeiro pode dar um pulinho lá para dar uma olhadinha, tá? Eu não sei quanto está, mas acredito que não esteja caro. Enquanto eu estou editando esse vídeo, eu posso dar uma pesquisada e colocar aqui embaixo na edição, tá? Para, em média, quanto é que está uma ração dessa, mas acredito que não esteja caro não, tá? Então, achei legal e mudou, né? Está até diferente porque a álcool era muito conhecida pelos frascos brancos e as tampas coloridas, né? Tampa verde, roxa, acho que tinha vermelho também, né? Enfim, tinha várias cores de tampas e o frasco e o rótulo sempre branquinho com as informações. Então, agora é como se fosse uma linha black, né? Eu diria. Eu não sei exatamente se é linha black mesmo, mas, de qualquer forma, está legal, está bonito. Teve uma boa mudança aqui no rótulo e isso chama atenção na minha opinião, né? Vocês sabem que o quadro Opinião Sincera é onde eu vou dar a minha opinião. E o antigo rótulo, pessoalmente falando, tá? Roal, se vocês estiverem assistindo esse vídeo, por favor, não me levem a mão. Mas o antigo rótulo, eu não sei se vocês ainda trabalham, acredito que sim, com o antigo rótulo. Mas é feio, eu pessoalmente não gosto, mas é aquilo. A ração tem que ser boa, óbvio. Mas a primeira impressão é que fica também, né? Quando a gente mete os olhos em alguma coisa e chama atenção, já é legal, já causa a primeira impressão. Então, o antigo rótulo não era legal. Eu acredito que ainda tenha bastante do rótulo da álcool antigo, pelo que eu andei vendo. Não me agrada aos olhos, mas se a ração for boa, ótimo, não tem problema, né? O importante é o conteúdo que tá lá dentro. Então, eu posso até experimentar outras rações. Se vocês quiserem me sugerir aqui nos comentários, por favor, podem sugerir aí o que vocês costumam dar pros seus animaizinhos aí, o que tá tendo bastante sucesso da álcool, que eu vou testar e posso também trazer como uma opção aqui pra vocês, tá? Mas essa daqui de camarões me surpreendeu muito, eu gostei, tá? Então, recomendo mesmo pra vocês, pra galera que tem camarões aí, mete bronca, que vocês vão ver aí o comportamento super legal dos camarõezinhos. Os meus, por exemplo, estão bem ativos, eu achei isso bem legal. Eu vejo agora meus camarões nadando o dia inteiro, brincando, né? Meio que pastando pelo meu plantadinho lá. E coisa que eles não faziam muito antigamente, eles ficavam mais entorcadinhos dentro das plantas. Agora eles estão bem mais desinibidos, a reprodução deles tá legal, a troca do exoesqueleto também tá top, nada mudou, tá legal. Então, isso é um ótimo sinal, sinal que a alimentação deles, com base nessa ração, tá suprindo as necessidades dos meus animais, tão fazendo a troca do exoesqueleto, que é uma época sensível pro invertebrado, né? Essa troca do exoesqueleto, onde ele fica mais frágil, e infelizmente alguns, dependendo da alimentação, não conseguem realizar a troca do exoesqueleto com muito sucesso, e alguns até partem pro outro mundo, tá? Então, serve até de informação aí pra vocês, que a alimentação é muito importante, tá? Alimentação, a água, as condições da água, os minerais que estão na água também, é extremamente importante todo esse combo pra saúde e bem-estar dos seus camarões, tá? Então, essa ração aqui eu recomendo pra vocês, tá? Recomendo bastante. Eu posso falar um pouquinho aqui do que ela tem, só pra passar essa informação pra vocês, ó, vamos lá. É muito pequenininho, e eu preciso usar óculos urgentemente, eu tenho que fazer óculos, eu tô protelando isso há muito tempo, e esse ano eu tenho que fazer prova pra renovar minha habilitação, então eu tenho que fazer, senão eu vou ser reprovado. Tá aqui, deixa eu ver, é uma ração super prêmio, ingredientes diferenciados como espirulina e lula, torna o alimento muito atrativo e palatável, isso é verdade, além de colaborar na intensificação das cores e contribuir no processo de equidise. Equidise é a troca do exoesqueleto, tá, galera? E até agora a informação tá batendo, tá direitinho, então, nesse ponto, a Alcum tá de parabéns, caprichou nessa ração. Muito apreciado pelos camarões caridinas e neocaridinas. Pode também ser oferecido para outros crustáceos e invertebrados. não contém corantes artificiais, isso é ótimo, tá? Então, só de não ter corante, ajudar na equidise também do animal, na troca do exoesqueleto, isso é fantástico. Então, de fato, o alimento tá de parabéns, a Alcum também tá de parabéns. Então é aquilo, pessoal. Eu não vejo problema nenhum de falar das marcas, até porque eu não me prendo a nenhuma, como vocês sabem. O meu intuito como um criador de conteúdo do meio do aquarismo é passar informações corretas pra vocês, tá? Então, sempre dando dicas legais e nisso inclui a alimentação, porque é muito importante pro aquarista. Não é nenhum marketing, merchan, nada do tipo. Galera, todo mundo precisa de ração, né? Convenhamos, jogando bem limpo. Todo mundo precisa de ração. Então, não custa nada eu indicar pra vocês algumas rações que eu utilizo, sejam elas por meio do meu dinheiro que eu comprei ou por presentes que eu ganho. Afinal, como criador de conteúdo, algumas empresas me procuram e me dão coisas, sim, tá? Então, não custa nada eu testar. Se eu não gostar, vocês sabem, eu não nem posto aqui. Já teve coisa que me mandaram, não gostei, fui bem franco com a pessoa, ó, não gostei, desculpa, não vou botar no meu canal. E ponto, acabou. Então, temos que trabalhar com a verdade e, nesse caso, a Alcon tá de parabéns nesse ponto aqui da ração de camarões. Eu não sei como tá as outras rações, mas eu vou testar pra trazer mais uma opção bacana pra vocês, tá? Porque eu sei que a Alcon, ela tá no mercado há muito tempo. Tem pessoas que falam bem, tem pessoas que falam mal, enfim. Mas é aquilo. Eu não vou na opinião de terceiros. Eu vou na minha opinião. Eu vou testar primeiro. Porque tem gente que tem sempre implicância com uma ração ou com outra, fala que não gostou, outros falam que adoraram, enfim. Tem aquele negócio todo. Então, eu vou testar outras rações futuramente, tá? Então, mais uma vez, Vivian, muito obrigado, tá? Por ter me presenteado com essa ração. Tenha certeza que a ração tá de parabéns. E eu tô recomendando pra todo mundo que tá assistindo o vídeo, tá? Podem comprar sem medo pros seus camarõezinhos que vocês vão ter bastante sucesso com eles. Valeu? Então, é isso. Esse é o quadro de opinião sincera. E, dessa vez, trouxe essa raçãozinha top demais pra vocês. Gostei, aprovei e vou aderir ao meu estoque de rações pros meus camarõezinhos. E também os peixinhos, também comem, tá, galera? Não tem problema nenhum. Afinal, é espirulina e lula. São alimentos que outros peixes podem comer perfeitamente. Ainda mais que não tem corante. Isso é ótimo, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho camarões também, jogo aqui, os grupos pegam. Não tem problema nenhum. Eu também tenho outro só de camarões ali em cima. Ótimo. Agora, se eu quiser jogar pra outros peixinhos pequenos, também podem jogar à vontade que eles vão adorar. A aceitação é muito interessante também. Valeu? Então, é isso, meus amigos e amigas. Um forte abraço a todos e até a próxima.